Comércio eletrônico. É uma palavrinha nova, mas muito importante nos dias de hoje. Eu sou o consultor Arelima da Jornada do Empreendedor Digital e gostaria de falar com você sobre o comércio eletrônico e o grande leque de oportunidades que ele representa para você e para milhões de pessoas que desejam prosperar, que buscam uma renda extra, caso já estejam trabalhando ou que sejam aposentadas e até para quem está chegando ao mercado de trabalho. O comércio eletrônico é um dos setores que mais crescem no Brasil e no mundo. Em 2022, ano passado, os negócios da internet chegaram a quase 6 trilhões de dólares. Até 2025 serão 7,5 trilhões de dólares circulando entre os empreendedores digitais. Se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas que estão gerando renda pela internet, Se você quiser fazer parte desse negócio, você tem que se preparar, conhecer os caminhos. É possível conquistar a sua independência financeira desenvolvendo um empreendimento baseado nas suas próprias habilidades, gastando pouco dinheiro e tendo a sua flexibilidade de horários. Mas, para empreender na internet, é preciso disciplina e conhecimento do modelo de negócios e dos caminhos que levam à prosperidade no mundo digital. Para isso, nós criamos a Jornada do Empreendedor Digital, que vai te ajudar nesse processo, desde escolher o tipo de negócio que você quer empreender, até a gestão de vendas do seu produto. Visite o nosso site e participe de nossas palestras da Jornada do Empreendedor Digital. Nosso site é o www.tvarilima.com.br Venha, nós esperamos você!